Bom, você já sabe, né? Que aqui na Mobile Top toda semana tem novidade, lançamento e acaba de chegar essa mesa de jantar maravilhosa de oito lugares com madeira maciça, amiga. Madeira maciça, madeira rústica com oito cadeiras. Venha na Mobile Top, novas cores, novas estampas você encontra aqui. Tudo pra sua sala de jantar estar, tem objetos de decoração. Você encontra aqui desde um tapete até o espelho, uma luminária. Isso, Paula, sem contar a sala de visita que está com sofás maravilhosos, exclusivo da Mobile Top, sofá para o home, com sensor manual e muito mais. Venha até a loja conferir. É cada cantinho da sua casa muito bem decorado. Olha, gente, vem visitar a loja, realmente vale a pena, tem muita coisa bacana, muita novidade. Tudo que é tendência que está em alta você encontra aqui. Ah, e sem falar na assessoria que você tem aí na decoração. Vem procurar aqui as assessoras, porque com certeza vai ter um projeto maravilhoso com condição de pagamento especial. Sempre facilitada, Paula, em dez vezes no cheque, no cartão, ainda trabalhamos com móveis car e Construcar. São cinco endereços. A Praça Moro Sucuri, a Nelson d'Ávila, a Andrômeda, a Avenida Boró do Rio Branco e temos também em Taubaté. E todas com estacionamento à porta para a sua comodidade. Vamos falar juntinho, vai. Mobile Top, acima de tudo, bom gosto. Vem pra cá.